Beleza, tio! Beleza, tia! Eu sou a Maria Nicole e o meu, Maria Manoel. Eu sou a Gigi Brandiol. Eu sou a Amanda Lorena. Eu sou a Amanda Lorena. Eu estou passando mais um vídeo no canal. Roda a vinheta! Bom, galera, no vídeo de hoje nós vamos transformar a nossa piscina em um cinema. Ou um cinema quático. O cinema quático. O cinema quático. O cinema quático vai embora. Ah, é uma pessoa. Ela me xingou porque eu falei que... Eu vou colocar a botão. Tá bom? Nós ainda não sabemos como a gente vai fazer isso direito, porém já tem uma ideia montada aqui. Só ideia. Só ideia. Se vai dar certo, ninguém sabe, né? Se vai dar certo, ninguém sabe, né? Mas antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva aqui embaixo no canal. Não esqueça de ativar o sininho e comentar aqui embaixo qual o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. Se o YouTube não tiver ativado os comentários, meu Instagram é o TikTok, eu, Maria do Polo Oficial. O meu é a Maria do Polo Oficial no Instagram e a Maria do Polo Oficial no Instagram. E a Maria do Polo Oficial no TikTok. Se não me preocupar com vocês, vocês estão falhando. E o celular da Giovanna pra gravar isso. Meu Deus, gente. Que minha mãe tá pedindo comida no meu e tá gravando no Danico. E vai ser o seguinte, a gente vai se separar porque tem muitas meninas, imagina essas cinco meninas aqui fazendo pipoca na cozinha. Como eu e o Samona cozinha, a gente vai junto, elas vão descer lá pra fazer a pipoca e eu e as outras meninas, a gente vai gravar aqui pra vocês e a gente vai arrumar, tem que colocar as cabelhas lá. Então é, não tem que lutar nessa edição, né? Vai ter duas coisas pra gente ver nele. Bora, Giovanna! Vamos. Partiu. Gente, eu tenho... Eu não, eu não. A gente tem uma relação tão boa assim, mas eu não tô mais nem aí. Deixa eu falar, eu tomo um negócio de fazer pipoca. Quem faz pipoca? Máquina de pipoca? Mentira! Eu tenho, super. Então eu vou poder mostrar meus dois cenários? Vai, você vai poder colocar a pipoca na máquina. Olha lá o resto da pipoca que tá lá no chão, em vez de jogar no lixo. Eu joguei no lixo, só caiu errado. Meu, de verdade. Eu vou te ensinar a sua dona de casa. Esse dia que eu vou ficar aqui. Giovanna! A gente tem um negócio aqui de fazer pipoca. E é aqui que a gente vai fazer a nossa pipoca. Giovanna nem sabe fazer e ela tá ali. Precisa de uma tesoura pra cortar isso. Cara, eu vou pegar, mas enfim. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vou esclavizar todas. Amanda Loira, ela vai pegar uma das cadeiras que tá aqui e levar lá em cima. Não. Amanda, você vai pegar a outra cadeira e levar lá em cima. E eu vou pegar a Ring Light, porque assim, tá de noite e cinema só de noite. Não. Não. Que legal. Eu preciso de vocês de noite. Eu preciso de ter tempo em outra hora do dia mesmo. Então eu vou pegar a Ring Light e levar lá pra gente chegar em alguma coisa. Tá bom? Então vem cá, gente. Ó, esse aqui é nosso Ring Light. Vai ficar tudo escuro. Se preparem. Bull. Mássica. Pode começar. Meu braço acho quebrado. Olha o flop. Pode gravar. Tá quebrado mesmo. Tem que pegar aqui embaixo. Vamos. Começou o flop aqui. Quando o negócio aqui não cabe aqui. A gente não sabe o que vai fazer. Ixi, tá chovificando. Não tá, não. Já parou. Não. Continuou chovendo. Tudo bem. Vocês já viram a discussão aí na chuva. Tá chovendo ou não. A gente vai descobrir isso no decorrer do vídeo. E agora eu preciso achar um T. Galera, corta pra gente fingir que tudo deu certo. Pip. Gente, estamos aqui tentando fazer pipoca. Sim, vai amiga. Vamos lá. Já abrimos o pacote da pipoca. Não põe muito porque é os grãos. Não. Não, gente. Eu sou muito boa na cozinha, juro. É porque se você pôr muito vai vir muita pipoca, entendeu? É verdade. É claro. É. Realmente. Tem que colocar uma bacinha. Por causa dos milhos. Tá, peraí. Aqui amiga, ó. Isso aqui serve pra isso. Ah, eu acho que não. Ó. Eu acho que isso aqui tá bom. Gente, eu coloquei dois negocinhos desse. E é milho. Eu acho que vai bom. E eu acho que isso aqui serve pra tampar. Gente, isso aqui é novo pra mim, viu? É que lá na minha cidade não tem essas coisas. Então vamos deixar rolar aqui. Que já já vai aparecer as pipoquinhas. Meninas, vocês colocaram aqui, cara? É pra colocar em volta? É, ó. É pra colocar uma ali, outra aqui. E pode colocar, acho que duas aqui, ó. Duas aqui. E uma aqui. Eu vou tirar o tripé daqui. Chinelo. Tá, olha. A gente tem três cadeiras. Gente, na verdade, nós queremos o quê? Que nós todas ficássemos aqui. Certo? Porém, a gente tá com medo de tudo cair. Então a gente pegou... Olha, mamãe! Perfeito. Pode passar a gente. Vou colocar as cadeiras. Caso caia todo mundo. É, e tá bem frio. Se cair, vocês já sabem, né? A gente colocou o biquíni já pra se prevenir de não molhar uma roupa. Que bom que eu não vou cair. A gente acha que não. Olha, tá ficando já um ar de cinema, né, pai? Não. Eu acho que não. Aqui, isso. Só que daí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ficar alguém segurando a TV pra não cair, por causa do alimento. Não cai, né? A gente acha que não. Aí ela cai, quebra, tá tudo errado. Mas não vamos jogar fraco. Ó, as meninas estão aqui. A pipoca já começou a coisar. Enfim. Eu espero que dê errado. Tô gravando vídeo. E minha luzinha... Eu não sei onde tá. Eu acho que a luzinha tá aqui no cara da Emanuele. Olha, vocês super tão me vendo, né? Amiga, tá em uma dessas gavetas. Procure Yash. É? Meu Deus do céu. A vizinha de... Volta, volta. Amanda derrubou a gaveta. Tudo bem. Vizinha de baixo? Desculpa. Essa gaveta que é branca vai vir na TV. Ela... Ah, eu acho que tá nessa gaveta aqui. Boa. Falei, tá vendo aí, amiga? Não precisa quebrar, sabe? É a luzinha. É só isso. Tá bom. Tudo bem, a gente tem uma alunça. Amanda não quebrou ela agora. Olha lá, ela voltou na gaveta. Foi a foto de todas. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Gente, olha a minha tattoo. Tudo bem. É a luz, é a luz, é a luz. Ela não queria abrir a capeta. Ela queria arrancar. Ela ia tá fora. Quebrar. Vamos lá. Ó, já que a Amanda Morena destrói as coisas, eu vou dar pra desenrolar a Amanda. Aí ela arrepenta dela. Ela já parou. Ela ficou assim. Eu não duvido nada de vocês duas, tá bom? Oi, tio. Oi. Gente, o nosso cinema vai ficar tudo. A gente vai ter até TV. Olha aqui, até pipoca. Pipoca tá uma delícia. Tá uma delícia. Porque foi eu que fiz. Eu. Fui eu que fiz. Gente, olha o nosso cinema. Tá muito bom. Cara, vamos conectar uma caixa de som na TV. Pra ficar alto. Pra gente escutar. Conectando o botão, pai. Conecta. Gente, esse aqui é o nosso som. Olha o tamanho. Queria levar isso pra tomar banho com ele. Mas acho que não dá certo. Me ajude. Levanta ela. Eu tô gravando. Tem que me ajudar. Vai. Deixa que eu gravar. Não, pega aí. Deixa que eu gravar. Você é uma inútil. Por isso mesmo? Cadê o homem da sua casa? Isso. Chegou. O super herói. Ele é o útil da casa. Você não, né? Não. Gente, agora o rolê vai se conectar na TV. Vou lá buscar o carregador da caixa. Ó, peguei o carregador da caixa. Meu vídeo tá passando ali. E a gente tem luzinhas. Vai ficar super trambler. Vai ficar super crega, na verdade. Mas não tem problema. Eu acho. Ai, gente. Olha o trampa que é. Vocês não tem ideia. Nossa, ficou linda na luz. Ficou? Não. Tudo bem. Vocês não tem ideia, tá bom? Então assim, deixa muito lá. Aqui nesse vídeo que eu mereço. Ai, fica muito bonitinha as luzinhas ali. Mas aí ele fala... Vamos. 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 E aí, gente. Como é que tá o cineminha? Tá delícia. Gente, eu vou roubar a pipoca da Giovanna. Que isso? Eu quero saber. Pera aí. Cadê a Imanelis? Quem que vai entrar no caixão? A gente vai tentar os cinco entrar. Será que vai dar? Eu acho que vai afundar tudo. Vai afundar. Eu acho que vai afundar tudo e nem tá ventando não, né? Nem tá ventando. A água nem tá gelada. A água tá gelada. A água nem tá gelada também. Mas enfim. Nós colocamos, fizemos a pipoca. Colocamos a cadeira. Foi o caixão de ar onde é pra pessoa ir assistir o filme. Que no caso é ali na nossa TV. Nossa big TV. Gente, vocês não tão entendendo. É o cinema mais profissional de todos. É o melhor cinema de shopping. É o melhor cinema de shopping. É bem melhor. Muito bom. É porque não tá com muito calor hoje. Muito grande. Ai, vai cair. E eu? Tu me abandonou. Vai, amiga. Tu consegue. Vou te empurrar. A gente já cai junto. Vai. Vai pra esse lado. Vem. Vem. Meu Deus. Já viu aquele memezinho lá? Vai dar merda. 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 Tá, tudo bem. Pera. Já entrou duas. Solta o filme. Cadê o play no Grey's Anatomy? Pai, pega o controle ali do nosso cinema pra gente, por favor. Acho melhor não. Como que tá? Tá bom aí? Amiga, tá muito mais a hora. Vamos soltar o play. Nossa, tá pegando daqui, gente. Ó, vou aumentar o volume. Pega. Ó, eu nunca vi o filme, mas tá legal. Amanda é toda atrapalhada. É capaz dela derrubar. Vou fazer tudo. Já tá, vocês. Real. Gente, se isso der ruim, deixem muito like nesse vídeo, hein? Por favor, deixa isso aí. Oi? Se não der ruim, deixa o like também. Se não der ruim, deixa o like também. Tô vendo a merda. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ah, então beleza. Vai, vai. 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 E aí que eu topo tudo, né? Que eu sou uma amiga muito boa. Deu bom, deu bom. Deu bom. Gente. Que dele, gente. Eu vou assistir o filme assim, ó. Não, não, não. A gente vai assistir todas assim. A gente fez errado. Nossa, vamos assistir, tipo, pelo menos uma temporada inteira. Será que a gente consegue? É, 22 episódios. Não sei. 22 episódios. Quantos minutos? 40 minutos. Eu quero ver depois que nossa sessão de filme acabar, como que a gente vai sair daqui. Olha aí. Eu vou te jogar daqui. Eu derrubo vocês tudo. Gente, nós fizemos a Thames. Foi o maior trampo do mundo. Tipo, foram quatro pessoas pra tirar uma foto. Eu acho que tá aqui. A Amanda tá um pouco fluida lá. Pera aí. A Amanda tá cobrando entrada pra entrar no cinema aí? Eu sei que tá uma delícia essa pipoquinha aqui. A gente só baixou o volume pra falar com vocês. Tá chovendo. É isso. Agora tá chovendo. A gente vai terminar de assistir o nosso filme. O vídeo foi esse. Tá chovendo muito. Nossa, tá começando a chover muito. Vai, eu não imagino saindo. Vai, sai. Espero que quando vocês tenham gostado, deixe muito like. Gente. Porque pelo amor de Deus do trampo. Jura que a Amanda ia cair, Amanda. Ela sai. Não, eu tenho que sair correndo. Meu Deus do céu. Deu tudo certo. Alguém recolhe as toalhas. Acabou o vídeo.